Boa tarde, pessoal. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas ao primeiro seminário do Grupo de Pesquisa E2MOG, primeiro seminário de 2023 do Grupo de Pesquisa E2MOG. Nós somos um grupo onde as nossas linhas são Engenharia de Sistemas Espaciais, Mecânico Orbital e Controle. O grupo é do ITA, coordenado pelo professor Wheeler. O nosso grupo é formado por estudantes de graduação, que ou fazem OTG com a gente, ou iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem também alguns pesquisadores, alguns profissionais de outras instituições, que são amigas e parceiras do ITA. Tem eu que sou do INPE, tem o Josué que é da JAXA. Então, é um grupo bem legal. A gente convida vocês a conhecer o nosso grupo mais de perto todas as sextas-feiras ou da forma como vocês quiserem, conversando por WhatsApp, enfim. Nosso grupo é muito bacana mesmo. Então, no nosso primeiro seminário, a gente tem o Alexandre Oliveira. Ele é coordenador da Unidade Regional da ED, aí em São José dos Campos. Ele também é doutorando e ele vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre o Programa Espacial Brasileiro, organização e projetos principais. E principais projetos. Então, Alexandre, eu queria te falar que é um prazer, meu, enorme ter você aqui. Além dele ser coordenador da EB, doutorando, mais importante que isso, assim, ele é meu amigo pessoal, ele é uma das minhas pessoas preferidas do mundo, assim. Então, para mim é muito importante você estar aqui. Te agradeço de coração, de verdade. E agradeço também a presença de todos. O Alexandre vai falar, não tem um tempo estipulado, pode ficar à vontade. E aí, no final, a gente abre para as perguntas, para as considerações, um bate-papo gostoso aí com relação à apresentação dele. Agora, mas antes dele começar, a gente tem uma mensagem de abertura, que é do senhor Carlos Moura, que é o atual presidente da EB. Ele gravou para a gente uma mensagem aí de começo de ano. Então, vou colocar aqui para vocês e aí, na sequência, o Alexandre começa com a apresentação dele, tá bom? Alô, meus amigos do grupo de pesquisas em engenharia de sistemas espaciais, mecânica orbital e controle. É um privilégio para mim endereçar algumas palavras para vocês na abertura das atividades nesse ano de 2023. Nós sabemos que o ITA foi pioneiro e tem marcas muito expressivas na engenharia nacional, na pesquisa também, normalmente nas questões aeronáuticas e correlatas. Na área espacial, nós temos, nesses poucos últimos anos, conquistado marcos muito importantes com o C e ITA. E eu tenho certeza que vocês são a mola propulsora de tudo isso. Essa temática de engenharia de sistemas, mecânica orbital, controle, é essencial para os artefatos espaciais. E nós precisamos de ter pessoas mais vocacionadas para as aplicações que nos são de maior interesse. Então, parabéns ao que vocês já fizeram, sucesso nas atividades. E contem com a agência espacial como uma interessada e, potencialmente, uma investidora nesse esforço de capacitação nacional. Aqui tem espaço. Bom, então, Alexandre, pode ficar à vontade para compartilhar a tela, enfim, para começar. E vamos lá. Beleza. Bom, primeiro, eu queria retribuir esse agradecimento ao convite ao grupo de pesquisa do ITA. Primeiro, para a nossa querida professora Liana. Acho que poucos devem saber, mas a gente fez o mestrado juntos lá no INPE. E quando ela foi direto para o doutorado, eu tive a oportunidade de ir por uma empresa, trabalhar durante três anos, antes de entrar na agência espacial. Já já fala um pouquinho de mim, que é a parte menos importante do assunto. Então, você também é o professor Willian. Também somos colegas de curso no INPE, só que quando eu entrei em 2011, eu acho que o Willian estava terminando o mestrado e começando o doutorado já. Então, é uma geração um pouquinho na frente da nossa. Por fim, professor Marcio Costa, obrigado novamente pelo convite. Eu me coloco sempre à disposição aí de vocês. Contem com a nossa história regional aqui em São José. A gente está aqui em São José exatamente para fazer essa interação com todas as organizações parceiras aqui da região. Isso vale para o INPE, vale para todas as organizações do DCTA. E por isso também o ITA está dentro delas. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu vou ser bom nessa um pouquinho mais rápido. Vou de tela inteira. Queria só confirmar se vocês estão vendo a minha telinha. Estamos. Certo? Tudo bem. Bom, a primeira coisa que eu queria falar para vocês é tentar explicar o que é o programa espacial brasileiro, como que ele é organizado, quais são as organizações parceiras, como ele é planejado. E aí, no final, eu vou falar de alguns principais projetos e colocar uns vídeos bem legais. Mas, talvez, como todos vocês são do meio aeroespacial, talvez vocês já tenham visto esses vídeos. Mas, a depender do pessoal, a gente coloca eles novamente. Eu vou seguir esse somário. Eu vou apresentar três slides com linhas do tempo, só para falar do histórico das atividades espaciais aqui no Brasil. Depois eu vou falar estritamente sobre a agência espacial, como que ela é organizada. E como o programa espacial brasileiro é organizado entre todas as organizações que fazem parte dele. Por fim, os principais projetos. Então, vamos lá. Essa linha do tempo aqui mostra como que as instituições públicas foram desenhadas ao longo do tempo até chegar no programa espacial que a gente tem hoje. Lá atrás, em 1946, a gente vê uma comissão de organização do CTA, que foi criada ali pelo nosso grande, saudoso e famoso, Marechal Casimilho Montenegro Filho, que ele queria melhorar os recursos humanos na área de engenharia aeronáutica aqui no Brasil. Ele dizia, antes de produzirmos aeronaves, a gente precisa produzir engenheiros. Então, o CTA foi criado lá atrás exatamente para fazer isso. Um ano depois veio o ITAM, ao qual vocês pertencem. E seguindo a linha, tivemos a criação também do CNPq. Dentro do CNPq, ele não tinha esse nome antigamente. Dentro do CNPq, vários grupos de organização foram criados, e um deles foi o grupo de organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Esse grupo, lá na frente, ele vai dar origem ao que hoje é conhecido como o INPE, em 1971. Então, essa é a primeira grande organização do Programa Espacial hoje. Em continuidade aqui aos estudos do DCTA, em 1966 foi criado aqui o Grupo Executivo de Trabalho e Estudos de Projetos Espaciais. Esse grupo foi feito em parceria com a NASA, para treinar as primeiras pessoas no Brasil para lançamentos lá do CLBI, que foi recém-criado também, em 1965. Os primeiros lançamentos, então, no Brasil foram lá na Barreira do Inferno, em Natal. E esse grupo, ele deu origem ao que é hoje o IAE, Instituto de Aeronáutica e Espaço, também uma organização do DCTA. Ele também, acho que não tinha esse nome, acho que era Instituto de Atividades Espaciais, se não me engano. Um pouquinho mais para frente, já em 1971, foi criada uma organização, uma Comissão Brasileira de Atividades Espaciais, e isso foi criado dentro do âmbito da Presidência da República, para discutir a APNDAI, que é um documento que eu vou falar aqui para frente, que é o Plano Nacional de Desenvolvimento das Atividades Espaciais. Durante todo esse tempo, esse plano foi feito, ele foi publicado só em 1994, e essa instituição, essa comissão, deu origem à Agência Espacial Brasileira, o qual vocês conhecem hoje. Nessa linha do tempo aqui, a gente vê as missões espaciais e alguns documentos das políticas públicas do país. A lista de satélites ali em cima é bastante conhecida, começou lá no SCD1, SCD2, temos o programa Cibers, é mais recente o lançamento da SGDC, e agora, nos últimos quatro anos, nós tivemos o lançamento do Cibers 4A e do Amazônia 1. Esses documentos aqui embaixo são os documentos que geraram essas missões espaciais. Então, são os planos nacionais de atividades espaciais, a Estratégia Nacional de Defesa, o Plano Nacional de Banda Larga, e o PESI aqui na frente, o PNAE. O PNAE tem várias versões, já já vou falar sobre isso também. E o PESI é o Plano Estratégico de Sermos Espaciais da Força Aérea. Então, todos esses documentos, essas diretrizes, vamos dizer assim, elas estão linkadas a essas missões espaciais aqui. O último slide aí, com o lido do tempo, a gente mostra como é que foi desenvolvida a base industrial nacional. A gente divide ela em três períodos, bem definidos aqui, na década 60 até década 90. Foram criadas as empresas, a Vibras, Embraer, a EO, a Alta Eletrônica, a Compsos, mais um finalzinho. Na década de 90, já em apoio ao programa Cibers, diversas empresas também foram criadas, a Seneca, a Mectron, Fibra Forte, a Omnisys, Equatorial, e a TEC. A TEC, se eu não me engano, hoje, ela é uma... uma empresa social da Embraer. Posso ver? O que é isso? Já lá, a partir dos anos 2000, nós temos Orbital e Vision. Bom, por que eu estou falando sobre tudo isso? Primeiro, para dizer que o espaço, hoje em dia, está dentro do dia a dia da vida das pessoas. E, economicamente falando, nós podemos perceber que o valor agregado do setor espacial é muito, 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 muito alto. Nessa tabelinha aqui que a gente vê à esquerda, nessa bolinha, a gente percebe que, aqui em 2021, a economia global, ela rodou em torno de 386 milhões de dólares, que é um valor bastante alto. E mais de dois terços disso está no setor de serviços e no setor de desenvolvimento de satélites. Por que isso é importante? Porque isso acaba sendo uma infraestrutura para o próprio país. Hoje em dia, a EB e outras organizações também, elas veem o setor espacial como uma infraestrutura necessária para o país. Assim como a gente tem estradas, saneamento básico, a infraestrutura espacial pode apoiar em diversas políticas, de diversos setores, e é isso que a EB precisa fazer como organização coordenadora do programa espacial. Aqui no cantinho embaixo, a gente fala também sobre a dinâmica do setor espacial tem mudado nos últimos anos. que a indústria está muito mais próxima dos serviços, das atividades, do que o próprio governo, vamos dizer assim. Apesar de que o financiamento governamental é muito, 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 muito importante ainda, a gente vê uma dinâmica diferente agora. As empresas estão gerando valor, gerando serviços, porque elas podem oferecer serviços mais baratos e com uma dinâmica muito mais rápida do que o setor público. E por que o Brasil precisa de serviços espaciais? Então, esse gráfico aqui a gente vê em toda apresentação que a EB faz ou o próprio DCTA faz para as pessoas que decidem, pelos decisores que podem apoiar ou não o desenvolvimento das atividades espaciais. Aqui em cima, a gente tem os países quadrados superiores a 5 milhões de quilômetros quadrados. à direita, os países com PIB superior a 1 trilhão de dólares e à esquerda, a população superior, os países com população superior a 100 milhões de pessoas. A gente vê que, ali no meio, tem quatro países, Brasil, China, Estados Unidos e Rússia. E é claro, é evidente que esses três países são potências espaciais comprovadas em todas as áreas, tanto segmento solo, segmento espaço, segmento serviços. e distoante, a gente vê o Brasil que, apesar de ter todas essas características, o Brasil ainda está em um estágio pré-competitivo, vamos dizer assim, no setor estracial. Trazendo agora um pouco de informação sobre a agência. aqui a gente tem um monte de bolinhas que, a princípio, não fazem sentido nenhum sobre o organismo da EB, mas eu fiz um slide bem simples para a gente tentar mostrar como que a agência é organizada. Nós temos três diretorias, as diretorias que atuam em nível estratégico, tático e operacional, assim como a doutrina militar, costuma trabalhar esse tipo de documento também. A diretoria de inteligência estratégica e novos negócios é a diretoria que faz os estudos de mercado, faz a prospecção de novas tecnologias e atua no desenvolvimento de competências. Ela é a direção que está olhando para o futuro. Por exemplo, imagina que a gente quer lançar o nosso veículo aqui, o VLM1, em 2025. Quais são as tecnologias que o Brasil precisa dominar até chegar nesse ponto? Qual é a rota tecnológica para a gente chegar a esse ponto? O que a gente tem que desenvolver? O que as pessoas precisam ser, onde as pessoas precisam ser treinadas? Além disso, alguns instrumentos de planejamento novos, como encomendas tecnológicas, desenvolvendo startups, é tudo feito nessa diretoria que está olhando para o futuro. Aqui no meio tem a diretoria de governança do setor espacial. Essa diretoria pega todas essas maluquices que o pessoal da DEM está olhando para o futuro, está dando a direção do programa espacial e eles precisam compatibilizar isso e priorizar essas demandas em função do orçamento que a gente recebe. Então, essa diretoria aqui do meio de governança, ela é responsável por propor e atualizar a política espacial e todos os instrumentos de planejamento do programa espacial que a gente vai comentar aqui para frente um pouquinho. Por fim, do meu ponto de vista da diretoria mais legal, é a diretoria de gestão de portfólio, que é onde são executadas as atividades de financiamento e apoio aos projetos que a EB faz junto aos nossos parceiros. vamos supor que eu acho que 90% do orçamento da EB é executado todo pela DGEP porque é a diretoria onde as organizações parceiras estão juntas. Então, o IAE trabalha muito em parceria com essa diretoria assim como o INPE do lado de satélites que são as principais organizações setoriais do programa espacial também vou falar um pouquinho disso mais para frente. Em volta disso tudo temos uma diretoria de planejamento orçamento e administração que é a parte que dá suporte ao funcionamento de toda a agência. Aqui, só para complementar, além das três diretorias nós temos desde 2019 as três unidades regionais da agência. Essas três unidades ficam uma aqui em São José dos Campos dentro do parque tecnológico. por favor venham visitar fique à vontade a gente está aqui para isso mesmo. A unidade regional do Maranhão que fica dentro do CLA e a unidade regional de Natal que fica dentro do CLBI. Exatamente a gente escolheu esses três locais aqui em São José porque a gente está próximo das principais organizações parceiras e do parque industrial. lá em Natal nós temos Natal em Alcântara nós temos os dois centros de lançamento e todo o apoio institucional desse pessoal da IB é feito por esse pessoal. Então vamos lá. Como é que o programa espacial brasileiro é organizado? Isso é legal de apresentar para vocês que às vezes a gente fica um pouco direcionado a opiniões externas e sem realmente entender como que as coisas funcionam. Então o que eu vou apresentar para vocês é como o programa é estruturado. Em nível de governo nós temos quatro documentos que são documentos que descrevem uma política nacional a PNDI que é aquele primeiro documento da esquerda esse é um documento que possui alguns objetivos e diretrizes de longo passo que o programa espacial deve oferecer em retorno à sociedade. Aqui à direita a gente tem o sistema nacional de desenvolvimento das cidades espaciais isso é um documento que mostra como as organizações funcionam e como elas interagem. Aqui embaixo o PNAE o Programa Nacional de Atividades Espaciais que é um plano decenal de execução das atividades do PEB no período correspondente e por último aqui é o PPA o PPA é o plano plurianual do governo federal a cada troca de governo existe um plano de quatro anos então agora em 2023 nós estamos discutindo o plano plurianual de atividades que serão realizadas entre os anos de 2024 a 2027 começando pelo Sindai por que o programa espacial é organizado de forma sistêmica porque nós temos um caráter multissetorial e diversas instituições fazem parte do programa espacial brasileiro algumas delas estão no Ministério da Ciência e Tecnologia outras estão dentro do Ministério da Defesa e além disso nós temos também universidades indústria e toda essa estrutura precisa funcionar de forma coordenada e quem faz essa coordenação a princípio é a agência espacial Existem dois órgãos setoriais importantes o órgão setorial ele apoia o planejamento e a execução de atividades na sua área correspondente então nós temos o DCTA e o INPE como órgãos setoriais para o desenvolvimento de estratégias e aplicações no caso o INPE e para o desenvolvimento de tecnologia de acessão a espaço de veículos avançadores no caso do DCTA isso aqui é uma primeira coisa que eu tenho que deixar bem claro o órgão de coordenação setorial é um órgão que apoia o planejamento das atividades naquela área específica os órgãos setoriais não são simplesmente executores da política eles fazem parte do planejamento também das atividades que são realizadas em apoio ao programa espacial aqui embaixo são organizações existem também organizações participantes além das organizações públicas tem a indústria que está presente e universidades também o grande documento que que dá o que fornece o horizonte para o desenvolvimento das digitais espaciais é a PNDI foi criada lá junto com a EBM 94 e ela tem três objetivos simples principais coloquei em vermelho aqui para a gente passar bem rapidinho sobre isso estabelecer no país a competência técnico-científica na área espacial promover o desenvolvimento dos sistemas espaciais meios técnicas infraestrutura de sol e adequação do setor produtivo brasileiro a gente vê que esse documento foi escrito em 94 então infraestrutura naquela época tinha IFEM e agora não existe mais além dos objetivos existem diversas diretrizes eu coloquei algumas em verde as que eu julgo mais importantes a primeira coisa é a prioridade com a solução de problemas nacionais então qualquer atividade associada à política espacial ela precisa é necessário que ela priorize a solução de problemas nacionais se não ela está em desacordo com a nossa política ou seja ela não faz parte do programa espacial concentração em esforços em programas mobilizadores incentiva a participação industrial capacitação em tecnologias estratégicas e ali embaixo a coerência entre programas autônomos eu coloquei esse 12 aqui como um ponto importante porque o desenvolvimento dessas idades espaciais ele geralmente tem um intervalo de tempo muito grande os projetos são longos são complexos e usualmente eles são executados em mais de 4 anos e aí pode por exemplo pegar dois governos diferentes dois períodos diferentes de governo e às vezes uma diretriz a cada 4 anos ela pode não ser exatamente na mesma não deve não estar atuando na mesma direção que uma outra diretriz de um governo atual por exemplo e a gente como a IB a gente precisa mostrar ou sensibilizar os nossos decisores de que o programa espacial é uma atividade de longo longo muito longo prazo pode ser que o que eu faça hoje tenha reflexo só daqui 20 anos e é assim mesmo porque são sistemas complexos e a cada vez que a gente tenta mudar a direção de uma coisa que é muito complexa a gente acaba inserindo uma dinâmica muito grande no sistema e isso gera atrasos e a gente tem algumas dificuldades aqui que eu vou colocar na frente principalmente na área de orçamento e apoio ao programa também algumas outras diretrizes importantes eu coloquei em negrito promoção e promover a formação de recursos humanos promover a cooperação internacional em todos os níveis e completar e adequar a infraestrutura necessária às missões espaciais isso tudo faz parte da política e a IB precisa se coordenar nessas atividades eu pulei ali a integração das universidades das empresas exatamente o que a gente está fazendo agora bom tendo a política nacional de desenvolvimento como uma diretriz de longo prazo para o programa nós temos os planos nacionais de atividades espaciais esses planos são decenais esse aqui acabou em 2021 ele teve o período de 2012 em 2021 eu não vou falar muito dele é simplesmente para mostrar o patamar de planejamento que foi feito a época lá em 2012 as organizações que compõem o programa espacial elas previram que receberiam 900 milhões de reais por ano para o desenvolvimento daquelas atividades que estão ali à direita projetos em parceria missões espaciais acesso ao espaço infraestrutura tecnologias críticas e desenvolvimento de competências só que a gente vê que nesse período de 10 anos a média de recursos recebidos foram da ordem de 100 milhões de reais por ano foi nove vezes menor e o que a gente vê com isso a gente vê que a gente percebe que o planejamento das atividades e a execução elas são muito muito dispares muito diferentes mas isso tem um sentido você está recebendo um orçamento nove vezes menor e você vai entregar supostamente nove vezes menos entregas vamos dizer assim isso aqui agora nós temos um novo planejamento é o nosso novo planejamento decenal ele vai de 2022 a 2031 esse planejamento ele contou com diversas organizações que vão aparecer aqui embaixo devagarzinho são 500 documentos 6 mil páginas diversas horas em workshops mais de 175 pessoas envolvidas diretamente na escrita na definição do plano a gente pode ver o Ita inclusive com certeza ele está aqui ali embaixo e ele aconteceu de maio de 19 a dezembro de 2021 o que foi definido nesse documento um direcionamento para o setor e chave do setor espacial então a gente vê ali em cima infraestrutura energia transporte comunicação agropecuária mineração meio ambiente educação defesa civil segurança pública e defesa nacional todas essas áreas todos esses setores eles podem usufruir de serviços do nosso setor espacial e isso a gente apoia em diversas políticas públicas do país então aquela primeira diretriz lá de atender as demandas nacionais as soluções das demandas nacionais está sendo direcionada exatamente para isso e algumas iniciativas têm iniciado por exemplo no ano passado nós estamos tentando nos aproximar desses setores exatamente para mostrar a importância das atividades espaciais dos serviços espaciais em cada uma das suas atividades o assessoramento remoto é claríssimo e junto com a federação das indústrias lá do Mato Grosso a gente iniciou essa aproximação que também teve o apoio do INPE para trazer o pessoal de lá dar alguns cursos e também levar o conhecimento do INPE na área de assessoramento remoto e agronegócio para os nossos colegas do Mato Grosso então foi uma coisa bem legal que aconteceu nesses últimos anos outra coisa outro fato que o Brasil que a agência aumentou demais o apoio é na promoção e desenvolvimento de negócios então desde 2019 foi criado o Fórum das Indústrias Espaciais no Brasil e hoje ele se espelha nesse Spaceberry Show é um evento anual o próximo evento vai ocorrer em 2023 e já fica aqui o convite vai ser lá em São Paulo no Shopping Free Caneca fica aqui o convite para vocês participarem do evento é o maior evento da indústria facial no país são vão ser quatro dias em diversas palestras promoção de negócios ou de startups então por favor divulguem e participem dando em seguida ao nosso plano nacional de atividades espaciais um ponto muito importante inserido nesse novo plano decenal é o procedimento para seleção e adoção de missões por que isso foi definido é simplesmente para aumentar a transparência nas escolhas e no alinhamento das missões espaciais com aquelas demandas da sociedade então foi criado um fluxo com diversas carteiras de projetos temos a carteira de atribuição de qualificação habilitação e execução como é que isso funciona imagina que você tem uma ideia no livro das ideias eu quero fazer uma missão espacial você precisa seguir alguma documentação formal de projeto que é usualmente utilizada pelas agências espaciais como processo de revisão do seu projeto a primeira delas é a revisão de missão esses documentos eles são avaliados por uma banca de seleção e aí eles podem ser habilitados ou não em uma dessas carteiras começa lá pela admissão à medida que você vai desenvolvendo seu projeto sua documentação fazendo sua análise de viabilidade definindo a sua a previsão de seus requisitos de missão de projeto de sistema isso vai aumentando a sua importância nas carteiras de admissão qualificação e habilitação caso esses projetos eles tenham um alinhamento entre as diretrizes da política nacional dos movimentos de equidades espaciais e a qualquer um desses documentos de governo de planejamento e claro se tiver um recurso associado ele pode entrar na carteira de projetos adotados pela EBI que aí entraria na última carteira de execução eu preciso de um projeto que atenda demandas da sociedade e tenha um recurso associado a partir disso esse projeto pode ser adotado pela EBI aqui tem um fluxo não vou passar por ele mas vocês podem entrar nesse site aqui embaixo observatório.eb.gov.br tem diversas informações sobre como funciona esse processo e espero que vocês consigam promover ou fornecer novas ideias para missões entrando também lá no próprio observatório a gente vê que vocês podem verificar quais projetos estão em quais carteiras aqui por exemplo na carteira de admissão a gente tem o projeto Acres já foi homologado o projeto Acres Acres se eu não me engano já teve revisão de admissão já teve definição preliminar já teve desculpa análise de reabilidade e definição preliminar de requisitos sistêmicos então seguindo a lógica do Proxame ele já passou pela carteira de admissão aí ele foi aprovado por um comitê uma banca de seleção não foi simplesmente uma pessoa chegou e falou assim ah não esse projeto aqui é bom e ele vai ser adotado ou ele merece mudar de carteira de admissão para qualificação não é assim que funciona existe uma banca e essa banca de seleção ela é formada por todos os atores do programa espacial aqui por exemplo na carteira de qualificação a gente tem o Selenita o Selenita ainda não foi homologado se eu não me engano a reunião de análise de divulgação aconteceu tem umas duas semanas e se eu não me engano faltou algumas coisinhas alguns documentos que foram solicitados antes de que o projeto faça um novo pedido para passar por essa carteira agora sobre o cenário de investimento voltei voltei o PNAE atual ele está um pouco diferente do PNAE anterior nesse sentido porque ele não define o orçamento nem as atividades que vão ser realizadas no período foram criados cenários de valores de investimento no setor e a partir desses cenários o cenário zero é o cenário em que a gente recebe a mesma média de recursos dos últimos anos que é na ordem de 100 milhões de reais o cenário 50% a 50% acima 100% a 100% acima e o cenário o melhor cenário possível seria o mil que seria mil por cento acima desse valor inicial a gente tem um exemplo de como isso funciona no cenário atual esse 1.2 bilhões aí ele é o valor para todo período de 10 anos não é só para o ano não durante se a gente receber esse recurso durante os próximos 10 anos é possível que o programa espacial entregue uma missão do tipo mini da ordem de 100 a 500 quilos uma missão e oito missões do tipo nano que seriam satélites da ordem de 1 a 10 quilos é pouco a gente acredita que para um programa espacial isso é pouco então por isso que a gente precisa muito de apoio dos órgãos decisores para a gente aumentar o investimento no nosso programa já o cenário 1000 que receberia da ordem de 1 bilhão de reais por ano nos próximos 10 anos olha que a gente já conseguiria fazer em média a gente poderia fazer duas missões do tipo de estratégia de estacionários uma missão média que a missão média é de 500 a 1.000 quilos a missão média por exemplo seria uma Amazônia 1 diversas missões mini micro e nano aqui indo de 1, 10 100 e 500 quilos então gente o programa espacial em resumo ele abarca tudo isso ele consegue fornecer informações serviços infraestrutura para diversos setores associados a observação da terra posicionamento comunicações meteorologia e todas essas caixinhas todas essas bolinhas são itens que podem receber apoio do programa espacial continuando eu vou falar agora sobre os rapidamente só sobre os principais projetos a gente tem aqui o Amazônia 1 Amazônia 1 com satélite desenvolvido pelo NIMP e foi lançado em 2021 fevereiro de 2021 da Índia no centro de lançamento de Shirarikuta fica no sul da Índia no lado leste eu tive a honra e o prazer de participar e assistir esse lançamento foi uma experiência muito interessante depois eu posso detalhar isso mais a fundo mas isso aqui foi no auge da pandemia em fevereiro de 2021 foi uma logística muito difícil para que as pessoas fossem alocadas ou direcionadas para fazer a integração dos testes até que o veículo tenha sido lançado esse projeto o principal o objetivo da missão Amazônia 1 é uma missão de impulsão da Terra mas foi a missão que validou a plataforma Multimissão que é o é a prova da do conhecimento né da da aquisição de conhecimento relacionado ao desenvolvimento projeto lançamento operação de satélites nacionais então a engenharia brasileira está validada e confirmada como potencial fornecedora de produtos e serviços nessa área o Amazônia 1 ele teve participação de diversas indústrias os nossos colegas do INPE falam que 70% dos recursos do projeto Amazônia 1 foram direcionados à indústria nacional então isso é um importante valor para os nossos órgãos nossas organizações apoiadoras aqui tem um vídeo eu acho que vocês não estão ouvindo o áudio correto? estamos ouvindo sim Alexandre vocês estão ouvindo o áudio? sim estamos tá então esse vídeo ele mostra o trabalho que aconteceu um pouco antes do lançamento nos últimos dois meses e algumas histórias interessantes a gente pode contar durante o vídeo bom o veículo indiano ele possui quatro estágios é um par sólido líquido sólido líquido exatamente para lançar cagas úteis da ordem de mais de uma tonelada em órgãos que são simples bom a Índia domina essa atividade desde da década de 80 da década de 90 e eles foram parceiros do país da execução desse projeto interessante falar também que esse foi o primeiro lançamento comercial da da Índia porque as atividades da Índia são executadas diretamente pelo governo mas o governo indiano ele criou uma uma empresa estatal e essa empresa ela está habilitada a fazer serviços de lançamento aqui é o o Amazônia 1 que são entregados pelo pessoal do Índia a gente a base que o o Amazônia foi lançado é uma base militar então por isso que a gente ia ter pessoal armado e tal é nada demais acho que agora a gente vai para o orçamento 5 3 2 1 0 eu vou passar para a frente porque agora é só passo a passo do lançamento além além das missões associadas à política pública que é o Amazônia 1 que é a preservação da terra em apoio ao projeto PRODES e projeto DETER a EBE também nesses últimos anos lançou diversos microsatélites ou diversos nanossatélites satélites todos são cubisados da ordem de 1 a 10 quilos e isso conta com participação de diversas universidades inclusive o ITA participou de vários deles mais 14 tinha alguns o ITA o ITA SAT o SPORT o que mais ele o SAT 2 o SELEMITA do lado do INPE já o Nano Mirax teve apoio do INPE também mas é um projeto do INPE o mais diferentão aqui saiu o Tancredo 1 que ele foi feito pela escola municipal de Tancredo Neves de Matuba por alunos de se não me engano até a oitava série então é um projeto bem legal de desenvolvimento da 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 promoção do setor espacial para para crianças então isso foi bem legal da UFMG qual o projeto da UFMG aqui o PDQ SAT é o Pão de Queijo SAT é um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais também o Aldebaran é da UFMG do Maranhão e os outros ali são correspondentes da UFMG de Santa Catarina tanto o GOLS quanto o o Floripa SAT o SAT GOLS tem mais um a Constituição Catarina também beleza na área de acesso a espaço do nosso principal projeto o VLM1 é o objetivo de lançar cargas úteis para a hora para baixo a princípio ele tem três motores sólidos e a última previsão que nós temos de lançamento do do motor do veículo VS50 que é um veículo na linha de desenvolvimento do VLM vai ser no ano de 2025 vamos ver se vocês vão ouvir essa aqui é a operação de teste em banco do motor S50 eu não sei se todo mundo viu esse vídeo já mas ele é bem legal o motor S50 ele possui três toneladas doze de propelente e uma tonelada é o seu envelope motor o empuxo é na ordem de 45 a 50 um pouco menos de 50 km e ele queima por 84 segundos ele é o primeiro estágio do veículo VS50 e também o primeiro estágio do veículo VLM para vocês terem uma dimensão o diâmetro do motor ele tem 1.4 metro e o comprimento é na ordem de 5 metros o teste foi realizado numa infraestrutura do IAE a usina Coronel Abler fica ali na descida da Tamolhos do lado direito como se você estivesse indo para Vibras e eu acho que vai acabar aqui já tá bom e aqui nós temos um lançamento uma simulação do lançamento do VLM1 que é feita pelos nossos colegas do IAE esse projeto tem sido apoiado pela agência desde o seu início desde 2009 2011 e a gente torce muito pelo programa de acesso a espaço aqui no Brasil para mostrar algumas alguns estágios acontecendo durante o lançamento primeiro é a expressão do primeiro estágio liga a ignição do segundo depois que termina a queima do segundo a coifa é injetada o segundo estágio é injetado começa o controle de atitude para inserir o satélite ou a carga última em órbita e aí o motor terceiro estágio é espinado exatamente para qualquer desalinhamento do vetor de empuxo não influencie na posição final que o guiamento tem que oferecer para o no final o ioiô é por fim a gente tem aqui a PSN a A Tataforma Sobretal de Microgravidade ele é uma carga útil do veículo VSB30 e ela serve ao programa de microgravidade da eBay ela é constituída por diversos módulos cada um desses módulos pode ter um experimento diferente e normalmente a PSN fornece seis minutos no ambiente de microgravidade para esses experimentos a eBay sempre faz chamadas públicas para experimentos para compor o programa de microgravidade e esperamos que o ITA também consiga colocar alguma coisa aqui marcado nos próximos lançamentos nós tivemos um lançamento da PSN esse ano esse ano não desculpa no ano passado no final do ano passado a operação Suta Branca foi em outubro de 2022 e depois desculpa não não desculpa não desculpa Obrigado. Essa aqui é a plataforma em si, ela tem mais de 7 metros de comprimento, diâmetro de 45, 49 centímetros. Esses testes são realizados antes do lançamento, são os esquives de queima, tanto da coifa, tanto da separação da coifa quanto da separação da PSM do USB. Vou mostrar o passo a passo da integração também dos botões da rampa e depois da plataforma também. Aplausos 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 Obrigado. Vai mostrar agora uma filmagem do Resgate, isso é uma parte bem legal, e aí o experimento retorna lá para o seu desenvolvedor. Eu voltei um pouquinho só para mostrar outro colega nosso que estudou comigo e com a Liana, que é o Silveira. Naquela época ele era tenente ou major, foi capitão, mas ele também trabalha na dinâmica de voo do IAE hoje, como civil, como militar. E agora, gente, eu convido vocês a conhecerem melhor o nosso Plano Nacional de Atividades Espaciais. Então, a partir da página 58 lá do documento, que está no site da agência, vocês conseguem ver diversas outras iniciativas estudantes, que se eu fosse falar uma por uma aqui, a situação poderia ficar muito longa, muito chata, então, por favor, se vocês puderem entrar no site depois, dá uma olhada direitinho no documento, vê como que o Programa Nacional de Atividades Espaciais, como que esse documento está sendo escrito, por que que ele foi feito dessa forma, onde ele está sendo, em quais atividades está sendo direcionado o Programa do Setor Espacial. E eu acredito que é isso. Eu espero ter contribuído para que vocês entendam um pouco de como funciona o setor espacial. O que é a EB? A EB, nesse caso, é a coordenadora e financiadora de todos esses projetos. A EB é muito diferente, está muito longe da execução do dia a dia das atividades de desenvolvimento de satélites e foguetes. A EB está na gestão da política pública, no repasse de recursos, na definição do planejamento e, claro, na defesa do setor espacial. A parte mais legal do nosso trabalho, eu tenho certeza que é apresentar isso para vocês, falar um pouco do que a gente faz e, claro, entender um pouco das atividades de pesquisa e desenvolvimento que estão sendo feitas e no âmbito do grupo de vocês. Então, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição. Muito legal. Obrigada, Alexandre, mais uma vez pela sua apresentação. Bem interessante, bem importante. A gente abre agora para as perguntas. Alguém quer começar? Pode falar, Willer. Obrigado, Liana. Alexandre, parabéns pela apresentação, excelente. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí e, mais uma vez, agradeço pela participação aqui no nosso grupo, no seminário, pela apresentação também. Agradeço aos demais que estão aqui participando aqui do seminário. Alexandre, uma dúvida minha. Vocês têm algum caso ou vocês também financiam tecnologias voltadas para aplicação espacial? Eu quero dizer não apenas que uma coisa é o projeto, a missão espacial em si, mas outra coisa é se um grupo, uma instituição estiver trabalhando com tecnologias, né? Vou dar um exemplo. Por exemplo, sistema de propulsão elétrico, né? Que possa vir a ajudar em alguma missão espacial, alguma coisa desse tipo. Existe financiamento da EB nesse sentido também? Obrigado pela pergunta, professor Willer. Sim, existe sim esse financiamento. Existe uma ação orçamentária. Se você procurar no sistema de informações de planejamento e orçamento, chama-se OP, sistema do governo. Se você procurar pela ação 20BB, é a ação, exatamente, a ação orçamentária que apoia a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias estratégicas associadas ao acesso ao espaço e aos eventos satélites e aplicações. Então, por exemplo, nesse sentido, existem diversas iniciativas. Junto ao IAE, já houve desenvolvimento de tecnologias, por exemplo, de aços específicos para a substituição do aço 3M, eles chamam de aço marejo, eu não entendo muito bem, mas é uma tecnologia específica para o programa especial. Por exemplo, o projeto de sistema de navegação inercial também é um projeto que é desenvolvido por meio dessa ação orçamentária de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias espaciales e estratégicas. Na parte de satélites, temos ações, temos alguns planos junto ao BT do IMP, que é a parte de observação da Terra, são tecnologias computacionais associadas a processamento de imagens. Então, isso tem um pouquinho de dinheiro que vai para esse assunto, esse tópico específico. Lá, a parte de ciências espaciais e atmosféricas, também do IMP, existe um plano orçamentário específico para trabalhar com isso. E, bom, em geral, seria isso. No entanto, a gente percebe que o valor associado a essa ação orçamentária, ele é bem baixo comparado com o que a gente realmente gostaria. Porque, num programa espacial de 100 milhões de reais, a gente, a IB consegue direcionar talvez 5 ou 10 milhões de reais para todos esses stakeholders. Então, na prática, cada um recebe seu milhãozinho ali, uns 500 mil, 600 mil, que não é simplesmente para a sobrevivência do projeto, não é exatamente um financiamento de um programa de tecnologias, de uma rota tecnológica. A gente tem até esse planejamento, sim, de rota tecnológica, mas os recursos associados a esse planejamento, para desenvolvimento de tecnologias de diversas áreas, eles são bastante altos, muito além do que o programa espacial hoje permite. Perfeito, cara. Obrigado. Valeu, obrigado pela informação. Obrigada, William, pela pergunta. Márcio, você quer falar? Opa, sim, obrigado, Iana. Em primeiro lugar, meus parabéns, meus cumprimentos pela apresentação. Foi um prazer estar contigo aqui, tá? E ver todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Enfim, para a gente que trabalha na área espacial, que encontra toda essa sustentação, é gratificante, tá? Então, fica o nosso agradecimento, inclusive, o agradecimento que se estende, embora que não presente aqui, mas com a mensagem gravada ao presidente da agência, que de maneira muito gentil, né? abraçou o nosso E2MOC aqui, o nosso grupo, para justamente nos incentivar nesse período. Então, foram dois aí da agência espacial que chegam hoje e trazem essa mensagem para a gente aqui de incentivo, de abertura desse trabalho. Então, parabéns aí, Tim, pô, muito bacana, tá? A pergunta que eu tenho para você é o seguinte, uma vez eu estava numa banca de um TG, aluno de graduação aqui do ITA, e ele apresentou um trabalho para nível de graduação que eu achei fantástico, tá? Ele estava pensando no trabalho dele em fazer mineração em asteroides, que é um assunto hoje em dia que a gente sabe que está em voga, né, em pauta aí, porque, enfim, já sabe que você tem todo esse recurso, então já se especula isso, né? Talvez até a Lua também. Temos aí o programa Artemis, o programa Artemis já, o Brasil signatário, enfim, já tem toda essa participação desse retorno à Lua, né? Mas aí a minha pergunta, ela vai realmente no âmbito, assim, direcionar a gente nessas questões referentes ao espaço profundo. Por quê? Você mencionou na tua apresentação que para inserir um projeto na carteira de admissão de projetos lá, tem que ser um projeto efetivamente que tem interesse para a sociedade brasileira. Você mencionou muito bem, e isso está na legislação nacional, eu não sei em que parte do direito espacial que dá sustentação a isso, tá? Mas eu sei que está isso previsto lá efetivamente ser de interesse nacional. E aí a minha pergunta é, chega um aluno desse aqui pelo Centro Espacial Ito, pela própria graduação, propõe um projeto bacana de mandar um Cubisátimo, sei lá, qualquer coisa, como a Jaxa da Pez, etc., para mandar para um asteroide desse. Como é que vai ser o nível de prioridade de vocês, qual o critério para vocês colocarem? Ou então mesmo, uma missão, vamos supor, a professora Liana aqui resolve mandar uma missão para a Saturno agora, entendeu? Como é que vai ser a prioridade para o projeto dela, entendeu? Diante do interesse, daquilo que você falou, abre aspas, interesse para a sociedade brasileira, uma vez que nós não temos uma tradição, até então, de fazer projetos para o espaço profundo. Eu que sou aqui pesquisador, trabalho no Centro Espacial, ela no INPE, enfim, tantos outros colegas aqui de várias áreas, o FABC, etc., o que eu faço? Eu tenho prioridade? Qual é a minha expectativa de fazer uma missão para o espaço profundo? É muito legal e muito desafiador responder a sua pergunta. Muito obrigado, professor Marcio. Mas o meu ponto de vista é o seguinte, a gente precisa enxergar o programa espacial como um indutor de desenvolvimento tecnológico. E eu acredito que essas missões são indutoras, com certeza, de altíssimo desenvolvimento tecnológico, tanto no meio acadêmico, quanto no meio industrial. E é aí que a gente consegue associar a nossa política. Então, uma missão, a mineração de um asteroide, vai desenvolver recursos humanos, vai dar visibilidade para o programa espacial brasileiro. naquele grupo de diretrizes lá, a cooperação internacional é uma das diretrizes do programa, então a gente vai associar outros países para o desenvolvimento nacional, ou para o desenvolvimento de diversas coisas. E esse, a princípio, seria o foco, indução e desenvolvimento nacional. Isso vale para qualquer missão. Talvez, vamos comparar uma missão dessa a uma missão, por exemplo, de anapaiamento de grãos no estado do Mato Grosso, por exemplo. Pelo histórico do país, eu acredito que fosse comparar uma a uma, talvez a missão de mapeamento de produção de grãos no Mato Grosso saia um pouco na frente dessa de mapeamento de asteroides. Mas, são fontes de recursos diferentes, são interessados diferentes. Vou dar um exemplo também da Missão Catarina. A Missão Catarina, ela só existe por um pedido da bancada do Congresso de Santa Catarina. E foram eles que ofereceram recursos da ordem de 7 a 10 milhões de reais e um projeto de um Cubsat, exatamente para resolver o problema deles. Então, isso vale muito, isso pode ser relacionado ao interesse de um grupo de pessoas, talvez de parlamentares. Então, essas pessoas representam o povo. O estado de Santa Catarina, por exemplo, deu prioridade para uma missão específica para eles. A gente pode trazer essa missão, por exemplo, do asteroide como uma indutora do desenvolvimento tecnológico no país e, assim, associar, ligar isso às diretrizes e objetivos do nosso PEM. Acho que eu tentei responder, mas qualquer coisa... Perfeito. Mais alguma coisa. Perfeito. Você acabou de dizer que para a gente não desistir e vamos continuar indo para o espaço profundo que a Agência Espacial Brasileira apoia. Então, o pessoal do Edosmoque e amigos podem... Podemos continuar nossas pesquisas, não só para o benefício aqui, mas também para o espaço profundo. Obrigado, Alexandre. Excelente. Falou. Obrigada, Márcio. Mais alguém tem alguma pergunta? Pode falar, Rafael. Olá, boa tarde a todos, tudo bem? Eu sou o Rafael. Esse é o meu primeiro seminário pelo... Então, dá um pouquinho pelo seu fone. Aí, foi, estava um teado bem forte, mas agora arrumou já. Obrigada, pode continuar. Pode passar. Peço desculpa se a gente não conseguisse comunicar muito bem, porque aqui está chovendo bastante e a internet tem oscilado um pouco. Eu queria fazer uma breve apresentação minha, como eu não participei de nenhum seminário. Eu sou aluno de graduação de área eletrônica pelo Instituto Federal de São Paulo e eu vou estar ajudando, vou estar cooperando com o grupo E2MOK aí nos próximos meses. E gostaria de parabenizar o Alexandre pela apresentação. Foi muito bom poder apresentar todo esse apanhado da Agência Espacial Brasileira. Gostei bastante. E sobre o lançamento do Amazônia 1, Alexandre, é até uma honra ter presenciado a sua apresentação, porque eu assisti ao vivo e eu gostaria de saber da sua visão, de uma pessoa que esteve de perto, alguma curiosidade, alguma informação diferente à Agência Indiana. Se você teve alguma coisa que te marcou nessa visita, se puder mandar para a gente, eu agradeço. Muito obrigado. Legal, Rafael. Obrigado pela pergunta. Que pergunta linda, né? Pois é, muito legal. Isso é legal porque a gente acaba comparando, né? Eu vou comparar primeiro orçamentos, vamos dizer assim. O orçamento da Agência Espacial Indiana é da ordem de 4 bilhões de dólares por ano. O nosso orçamento da Agência Espacial Brasileira é da ordem de 100 milhões de reais por ano. Isso você consegue verificar direto nas entregas que eles fornecem para o setor espacial deles. Então, eles têm uma família de veículos lançadores, se não me engano são 4, e eles lançam em qualquer ordem que você quiser, já está na área, são 5 na porta baixa, o que seja, para missões de espaço profundo. Então, além disso, é uma coisa interessante do desenvolvimento do setor espacial na Índia. O país também é bem extenso, né? Tem um... Igual o Brasil. Mas, eles fizeram questão de colocar centros de pesquisa bem separados no país inteiro, exatamente para induzir o desenvolvimento tecnológico de todo o país. E eu acho que isso pode servir de lição para a gente, porque a gente está muito sudeste e pouco Brasil, vamos dizer assim. O setor espacial está muito centralizado aqui no sudeste. E isso é uma coisa que a EB precisaria tratar isso como política pública também. Isso induziria aí desenvolvimentos tecnológicos em outros estados também. Mas uma curiosidade legal é... Assim, isso eu ouvi muito do pessoal do INPE que trabalhou no dia a dia com os indianos. O indiano, ele é visto pelo resto do mundo como um... A Índia é visto como um país de terceiro mundo, vamos dizer assim. E o pessoal lá na Índia, que tratou com a gente nos dias que a gente estava lá na base, eles falaram que o brasileiro, o brasileiro é diferente. O brasileiro trata o indiano como o igual. Isso é muito sensível para eles, porque eles são pessoas muito agradáveis, são pessoas muito próximas, muito carinhosas. e eles veem que não existe esse preconceito como talvez o americano e o europeu tenha com o indiano. O Brasil não tem nada disso, inclusive o Brasil tem que baixar a cabeça para a Índia no desenvolvimento da rede espacial, porque eles estão anos luz na nossa frente. Então, isso é uma história legal que a gente percebe que a Índia e o Brasil tem sinergias no âmbito das pessoas, não é nem de conhecimento, mas as pessoas, a cultura das pessoas se batem. Então, talvez seja uma forma da gente encontrar um parceiro de longo prazo e ir para futuras atividades. Acredito que, a princípio, acho que eu falei só isso. Não sei se tem mais alguma curiosidade específica. Essa informação já foi muito valiosa. Eu agradeço, Alexandre. Pergunta interessante e resposta muito interessante também. Muito sensível a pergunta e a resposta. Obrigada, Rafael. Mais algum comentário? Não, é basicamente isso mesmo. Muito obrigado, Liana, pela palavra e parabéns também pela ótima apresentação. Seja bem-vindo ao nosso grupo, Rafael. Pode falar, Márcio. Eu não vou resistir a fazer um comentário em cima da pergunta, se você me permite, Alexandre, mas eu acho fantástico do povo indiano que quando a gente estava ainda desenvolvendo o INPE, trazendo gente para estudar aqui, isso eu assisti nos bancos de aula lá do INPE, entendeu? Nas matérias lá da ETE. E vinha o pessoal nos anos 70 assistir a aula aqui, entendeu? Para poder aprender a parte espacial. nessa época, ilustrando aqui para o Rafael, nessa mesma época, eles estavam lá carregando o sistema espacial com carro de boi, entendeu? Isso nos anos 70. E passados aí 50 anos, hoje em dia estão chegando na Lua. E aí eu faço um comentário curioso, que eles tiveram uma missão, acho que foi um ou dois anos atrás, a Xandaria, e essa missão, não sei se exatamente a pronúncia é essa, mas essa missão era para fazer um pouso de um módulo na Lua, entendeu? A missão foi um sucesso, foi lançada, entrou em órbita lunar, o problema é que exatamente na hora do pouso, ela foi com muita velocidade e o módulo ali, esses partes foram só no lunar, entendeu? Aí você fala assim, poxa, foi triste, foi perder, vocês não são capazes? Caramba! A NASA mandou uma mensagem para a agência espacial indiana lá, falando o seguinte, espaço é difícil, é hard, space is hard, entendeu? E é difícil mesmo, e o que eles fizeram foi fantástico. Aí chegou o primeiro ministro deles lá, foi na agência espacial, estava lá acompanhando todo o processo de pouso, e ele falou, ele chegou para os cientistas lá, todo mundo naquela cara assim, e eu vi ao vivo o negócio, você achava que até ele ia passar algum ar de decepção, e sinceramente, eu mesmo saí emocionado daquilo ali, porque ele falou assim, olha, vocês cientistas são um orgulho para todo o povo indiano, entendeu? O que vocês fizeram foi sensacional, e realmente, quem que tem capacidade hoje em dia de colocar uma sonda lá na Lua? Tudo bem, desceu com mais velocidade, se faz de fora, mas eles estão puxando a área 2, é para descer, e vai dar certo, entendeu? São fantásticos, eles são dedicados, claro, a Índia tem todas as suas peculiaridades, mas é um povo sensacional, essa questão que o Alexandre falou de parceiros, sim, seriam parceiros excelentes, não só parceiros excelentes, porque nos Estados Unidos não está perdendo tempo, a missão NISAR-1, que é uma missão radar, ela foi desenvolvida, a NISAR agora, pelos Estados Unidos, em parceria com a Índia, e cada um fez a metade das coisas, entendeu? Estados Unidos depositou total confiança no indiano, para poder mandar uma missão SAR, que é uma missão talvez uma das mais, eu diria, absurdas que nós temos, mas é tecnológicas, vamos supor, que é para medir a parte de umidade do solo do planeta, mas ela incorpora várias questões tecnológicas, e quem os Estados Unidos depositou confiança, a NASA? A Índia, entendeu? Os caras são fantásticos, entendeu? Então, realmente é um povo assim, desculpa complementar, mas eu não podia me exibir de falar dessas capacidades indianas, e por sinal, onde você anda, Inglaterra, Londres, Paris, etc., Universidade de Ponta, tu vê quem? Indiano, não é só chinês com câmera fotográfica, não, tá? É indiano também, entendeu? Obrigado, Liana, desculpa, obrigado, Alexandre. Muito legal, Márcio, seu comentário, obrigada por contribuir. Mais alguém quer perguntar? Para o Alexandre, fazer algum comentário, uma contribuição? Uma coisa interessante que eu associo a essa missão, eu ouço falar que o nome da missão é Chandrayan, eu repito essa Chandrayan, no momento do pouso, a antena que estava fazendo, estava obtendo os dados, era uma antena brasileira, agora eu só não lembro se era de Cuiabá ou a de Alcântara, mas uma das antenas banda S era a antena que estava, naquele momento, pegando a descida da sonda lá na Lua, e, pof, essa cooperação existe já, por exemplo, agências espaciais dividem as suas infraestruturas em prol da estouração espacial como um todo, é legal, imagina, isso aqui foi, o Brasil estava naquele momento junto dos indianos, Liana, só fazer um comentário rápido aqui, o Rafael se apresentou, Rafael, seja bem-vindo ao grupo, tá bom? Pois é que você se apresentou, então, seja muito bem-vindo ao E2Mox, esperamos muito aí de vocês sendo, tá bom? Muito obrigado, Márcio. Vou sair da fila aqui, já fui a fila, desculpe. E eu achei que era chiado no fone do Rafael, não, é a chuva desabando ali na casa dele, gente. BF é Vinícius? Vinícius, você quer falar? É Vinícius? Isso, é Vinícius mesmo, é que eu costumo entrar com e-mail pessoal. Pode falar. Boa tarde, pessoal, parabéns pela apresentação, é muito bom ver essas apresentações vindas da EB, pela EB ser uma agência, uma agência governamental, essa transparência é sempre muito importante, ainda mais uma agência que se propõe a prestar serviços civis, né? A pergunta vai para essa discussão sobre a expansão do desenvolvimento tecnológico voltado para o espaço, que foi comentado antes aí, a espelho do que a Índia faz, e alguns outros países também fazem, né? A gente vê o Japão fazendo algo do tipo, o China também, desenvolvendo algumas outras regiões mais interiorianas com tecnologia espacial e até centros como os europeus, por exemplo, que têm desenvolvimento em todas as capitais. Essa discussão está rolando dentro da agência espacial e como que a gente pode, aqui assim, como instituição civil vindo das universidades e dos institutos, como que a gente pode contribuir nesse plano de expansão e de inclusão das outras áreas do Brasil no desenvolvimento espacial? Legal, Vinícius. Muito obrigado pela pergunta. Esse tipo de atividade, ele está centralizado na Diretoria de Inteligência Estratégica e Novos Negócios, que é aquela diretoria que olha para o futuro. E uma das iniciativas que já está em andamento é uma criação de uma metodologia para o desenvolvimento e incubação e aceleração de empresas na área espacial. A princípio, isso é um desejo que a EB tem e atualmente temos algum diálogo já feito com aqui, mesmo o Parque Tecnológico, que tem um programa Nexus. Eu não sei se vocês conhecem o programa Nexus aqui do Parque, mas é um programa de desenvolvimento de empresas, aceleração e incubação de empresas em diversos níveis. Imagina que você tem simplesmente uma ideia, você não tem CNPJ em entrada, você está com uma ideia na cabeça e você quer pesquisar ou verificar se aquela ideia faz sentido, se aquele plano de trabalho, não, plano de negócios para em pé, por exemplo. Existe uma parte do programa que é só para isso, para você pegar uma ideia e traçar um plano de negócios. Também existem partes do programa que você acelera, induz, fornecimento ou criação de... Acabou de dizer isso. Criação de produto, valor para empresas também, só que são empresas em um estágio um pouco maior. Um estágio maior, que eu diria, mais avançado em seu desenvolvimento e em seu plano de negócios. Só que isso é pontual, por exemplo, a ideia original da Dien é fazer um mutirão de incubação em diversos estados, passar por vários estados para executar essa metodologia de desenvolvimento de empresas que atendam demandas do setor espacial. E, por exemplo, cada empresa ia ganhar um valor simbólico da ordem de 50 mil reais, por exemplo, 100 mil reais, para desenvolver aquela ideia. E, talvez, aquela ideia, junto com os parceiros, financiadores também, talvez um grupo privado possa inserir recursos na sua ideia e falar, poxa, essa ideia aqui, ela faz sentido. Vamos botar dinheiro nessa empresa, por exemplo. Isso é um... esse processo está começando ainda. Existem já diversos estudos, mas eu acho que os primeiros resultados do desenvolvimento de startups devem aparecer ainda aqui na região de São José dos Campos. Depois desse plano inicial, eu acredito que isso vai ser expandido, que já é a ideia do programa, para outras áreas do país. E, interessante, por exemplo, imagina o tanto de ideia legal que deve ter lá no meio da Amazônia, que possam apoiar, que o programa espacial possa apoiar esse tipo de ideia. Mesma coisa nos estados ali do centro-oeste, produtores de grãos, ou, por exemplo, o monitoramento das encostas, que a gente percebe que isso é uma necessidade do país. Então, existem diversos serviços espaciais que poderiam apoiar esse tipo de iniciativa. isso tudo espalhado, né, pelo país, acho que seria um grande indutor aí de desenvolvimento. Obrigado pela resposta. Esticando um pouquinho mais, essa diretoria, ela tem a intenção de aumentar a pegada da AEB dentro das universidades, que tem os cursos voltados para espaço. por exemplo, tem a Alfa BC, que tem um curso voltado para espaço, mas lá dentro a gente não tem uma representação forte da AEB, uma representação da imagem forte, igual a gente vê no ITA, por exemplo, que é bem mais tradicional, ali você tem o CTA todo voltado ali, mas dentro do próprio ITA o aluno já começa a ter contato com a AEB desde mais cedo. E a gente tem outras universidades no país com cursos voltados para a área, que, certeza, deve estar cheio de mão de obra capacitada lá e alunos super afim de trabalhar em parceria com a AEB, mas não encontram esse canal, não encontram essa ponte. Tem esse interesse dentro da agência? O desenvolvimento de competências, talvez associados às universidades, também fica na mesma direção, na mesma direção da DEM, mas é uma coordenação separada de desenvolvimento de novos negócios. Então, isso tudo que eu falei antes é direcionado a negócios, a business. O que eu vou falar agora é direcionado a esse desenvolvimento acadêmico. Essa mesma direção tem alguns recursos que apoiam diversos programas. Existe o programa Uniespaço da ED, que também oferece recursos para desenvolvimento de atividades relacionadas à área espacial e universidades. Eu não sei se você saberia dizer se a UFABC participou do edital do Uniespaço? Não consigo dizer com propriedade. Acho que o professor Marcos consegue dizer um pouco melhor. Porque eu sei que o ITA tem projetos que foram aprovados no âmbito do Uniespaço. Cada projeto, se eu não me engano, foram direcionados quase 10 milhões de reais via FNDCT, Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico Tecnológico. E cada projeto recebeu, por exemplo, 500 mil, 600 mil, mais ou menos. Eu acho que o projeto do ITA é relacionado a balões. Balões de sistemas em alta atmosfera. Essa mesma diretoria cuida dessas atividades ou ministros. Uma coisa interessante que eles querem fazer também é desenvolvendo capacidades de todas as universidades que possuam o curso de aeroespacial. acho que deve dar uma travada, não sei se vocês estão me ouvindo, mas eu vou continuar falando. Dá para ouvir, dá para ouvir. Aqui está perfeito. Pode seguir. Beleza. A ideia dessa coordenação é financiar o CubeSat por universidade. Só que, por exemplo, a gente já, o ITA já, o ITA, o UFSC, a UFMG já recebeu recurso, a prioridade é direcionar recursos para as universidades que não lançaram nada ainda. Exatamente para trazer esse aprendizado, essa mão de obra para todas as universidades que têm o curso de aeroespacial aqui no Brasil. Se você quiser, você me manda uma mensagem que eu posso tentar colocar em contato com eles também para se conversar direto com esse pessoal que toma conta disso. Agradeço bastante, Alexandre. eu vou dar uma olhada aqui na UFBC se a coordenação da Aeroespacial tem um interesse nesse programa ainda e aí eu ponho um contato. Obrigado pela resposta. Obrigada, Vinícius. Pode falar? A Universidade de Brasília também recebeu algum recurso para desenvolvimento de propulsores elétricos, por exemplo, é um projeto bem legal e bem antigo que sempre recebeu recursos do programa Uniespaço. Então, é um recurso que não é valor muito alto, mas ele ajuda no desenvolvimento de alguns laboratórios, comprar alguns equipamentos que possam gerar conhecimento e desenvolvimento no âmbito universitário. Legal. Mais alguém quer perguntar? vou fazer um último comentário, eu acho que é mais compartilhar um ponto de vista talvez, bom, totalmente pessoal, mas um pouco baseado nessa, é um gatilho do comentário do Rafael, da pergunta do Rafael, do comentário do Rafael. a gente tem essa mania de menosprezar o nosso desenvolvimento espacial, tudo que é feito aqui dentro e vangloriar muito o que acontece lá fora. É claro que a gente não pode se comparar, não tem como a gente se comparar com as grandes potências, com a Rússia, com os Estados Unidos, com a própria Índia, com a agência espacial de Israel, com a do Japão, com a China, mas a gente precisa lembrar que a gente trabalha diretamente com essas pessoas, então a gente ainda não está dentro das grandes potências, mas a gente trabalha diretamente com as grandes potências. Se a gente for pensar numa situação de mundo, realmente, a gente não está ali na ponta, mas se a gente for pensar numa situação de América Latina, a gente está na ponta, sabe? Então eu convido todo mundo a refletir um pouco nesse sentido e olhar também para esse esforço que a agência espacial está fazendo junto com a gente, porque quando a gente está aqui, eu estou aqui, o Márcio está aqui, o Alexandre, a gente escolheu isso para as nossas vidas, sabe? A gente, quando foi escolher uma carreira, a gente tinha uma infinidade de opções para escolher, e foi realmente uma escolha que a gente fez, então acho que a gente poderia olhar com um pouquinho mais de carinho para tudo que o Brasil tem desenvolvido, com um pouquinho mais de carinho para esse esforço que a EB tem dentro do setor espacial brasileiro, e não é para deixar de criticar, não é isso, a gente tem que criticar, né? Mesmo porque, senão, a gente também fica aí no comodismo, mas de também olhar para um outro lado também, era só esse comentário que eu queria fazer. E, mais uma vez, agradecer, eu, Alexandre, muito obrigada, a Camila está falando, é aluna de graduação de EGR e Aeroespacial no FSM, é muito motivador ver o grande potencial do nosso programa espacial, mesmo diante das adversidades. É, Camila, a gente está, foi nesse sentido mesmo que eu queria falar, e a gente também espera no futuro que você esteja com a gente. Então, mais uma vez, obrigada, Alexandre, como eu disse, é muito especial ter você aqui, muito boa sua apresentação, agradeço a todos pela presença, se você quiser falar mais alguma coisa para encerrar, fica à vontade, se alguém quiser falar alguma coisa para encerrar, fica à vontade. Bom, eu vou, de novo, agradecer o convite, é um enorme prazer falar a vocês, é uma honra, de verdade, poder compartilhar o que a gente está fazendo e como efetivamente o programa funciona. Espero que vocês tenham entendido agora que ele tem um plano a ser seguido, agora ele precisa ser seguido, esse é o grande desafio. E, assim, eu me considero privilegiado por ter tido contato, além de estar aqui em São José, eu sempre tive contato com todas as organizações que fazem parte do programa espacial, então eu fiz uma estrada no INPE, a minha bolsa era do Instituto do Aeronáutico e Espaço por meio do projeto CIA, Sistemas Inerciais Avançados de Aplicação Aeroespacial. Eu trabalhei na Vibras, que é uma das empresas mais ligadas ao setor espacial, e agora eu vim parar na agência, então eu conheço bem a realidade de cada um dos do que é uma empresa do que é uma empresa do que é um INPE. Claro, por exemplo, a gente fica até um pouco emocionado quando fala sobre isso, porque é a nossa vida, sabe? Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar no programa espacial, e sempre que vocês puderem contar comigo, por favor, eu fico à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal, só para concluir, a semana que vem o nosso seminário é às 14 horas, é com o Márcio Costa, ele vai trazer para a gente um pouquinho aí sobre os trabalhos que ele está desenvolvendo, já fica o convite para todo mundo, a gente espera vocês. Alexandre, mais uma vez, pela milésima vez, muito obrigada, compartilho da mesma emoção que você, não tenha dúvidas, e a gente pode continuar conversando, quem quiser, aí, para os nossos redes de comunicação, WhatsApp, Instagram, etc., a gente pode estender aí o bate-papo. Tá bom, pessoal? Obrigada a todo mundo, espero todo mundo na semana que vem, bom final de semana, beijo para todo mundo. Muito obrigado, pessoal, até mais. Tá bom, gente, muito obrigado, tchau, tchau. Beijo. Abraço, até mais. Tchau. Tchau. Tchau.